Música Repórter 1520, Francisco José Na Praça Delmiro Gouveia, aqui no centro da cidade do Ipú Uma atividade, um evento que está sendo realizado e promovido pelo Instituto Educar Estou aqui com a professora Marinalva Professora, nos explique o que é este projeto que está acontecendo aqui na Praça Delmiro Gouveia Grande abraço, muito bom dia, Rádio Regional Bom dia, bom, esse projeto dos alunos da turma do Instituto Educar De técnico de enfermagem, juntamente com o Serviço Social E nós estamos fazendo uma mobilização de conscientização da população Outubro foi caracterizado como Outubro Rosa Para a gente prevenir contra o câncer de colo de útero e de mama E estamos em novembro, também caracterizado como Novembro Azul Onde é enfocado o alerta sobre o câncer de próstata E nós estamos aqui fazendo esse trabalho de conscientização da população Mostrando que os alunos do Instituto Educar estão capacitados Têm conhecimento técnico e teórico para isso Estamos trabalhando em parceria com todos os alunos daqui de cidades vizinhas Como Varjota, Pires Ferreira Desenvolvendo esse trabalho de conscientização da população Nós sabemos que hoje nós temos um índice muito grande ainda Apesar de toda a campanha, de toda a mídia Um índice alto de câncer de mama e de colo de útero Como também de câncer de próstata As pessoas ainda, ou as que chegam aqui, ainda não sabem o que isso significa E esse trabalho é importante para que a população possa conhecer a fundo Se prevenir e saber quais ações devem tomar para evitar essas patologias E quais as ações que estão sendo feitas, as atividades Nas amostras desses cursos do Instituto Educar Nós estamos fazendo a amostra aqui Enfocando vários problemas que envolvem a área da saúde Como câncer de próstata, câncer de mama, câncer de coluterino As DST na adolescência, gravidez na adolescência Estamos fazendo exames de glicemia A população que vem até aqui, os estandes dos alunos Estão fazendo aferição de pressão, verificando como é que está o índice de glicemia Estão conscientizando-nos em relação a isso Estamos vendo também a questão dos preservativos O uso de preservativo Que hoje nós temos um índice muito alto de AIDS De DSTs, aí propagado pela adolescência na nossa cidade Não somente, como todo o território do Brasil Quem estão desenvolvendo essas atividades aqui, essas ações São os alunos dessas áreas Os alunos do curso de técnico de enfermagem Serviço Social do Instituto Educar Nós estamos também demonstrando através dos alunos Que estão mostrando como é que se amamenta Quais são as posições adequadas de você amamentar Quais os cuidados com a mama depois do parto Mostrando o aparelho reprodutor masculino e feminino Para que as pessoas, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é a sua anatomia Como é composta a sua anatomia E hoje os alunos estão mostrando isso Além da pessoa conhecer a sua anatomia As possíveis patologias que podem afetar os órgãos do corpo Como também a prevenção para essas patologias Eu estou sentindo também a participação da população Na população da feira Nós escolhemos esse lugar porque hoje é um dia de feira na cidade Muitas pessoas de fora também estão aqui Os alunos estão indo até as pessoas Nós estamos aqui na barraca Que fazem a verificação da glicemia Está lotada das pessoas que vêm para ver como é que está E muitas pessoas ficam surpresas com o resultado que está tendo Pelos exames que estão sendo realizados E os alunos estão tendo a prática, tem esse detalhe também Exatamente, além da divulgação do trabalho Eles estão na prática Porque isso aqui é uma prática social Tanto dos alunos do serviço social Como dos alunos do técnico de enfermagem E esse é só um começo das atividades que a gente pretende desenvolver na cidade do Ipú E a professora Marulina Alva é de qual disciplina? Eu dou, no momento eu estou dando saúde da mulher Para enfocar essa problemática toda que envolve a questão feminina e masculina Assim como dou outras disciplinas como saúde coletiva, primeiros socorros E a gente já fez um trabalho aqui na cidade do Ipú, também na praça da Iracema Uma atividade desenvolvendo sobre os primeiros socorros aqui com a turma de educação física Muito obrigado professora Mais alguma consideração? Fica à vontade Não, aqui a gente só quer deixar aqui na cidade A conscientização de que o Instituto Educar trabalha com seriedade Que todos os trabalhos são desenvolvidos E os cursos que são oferecidos são com profissionais competentes Para oferecer o melhor para a população ipuense Aqui com a professora Corrinha, que é diretora do Instituto Educar Instituto Educar e desenvolvendo mais um projeto aqui na praça Delmir Gouveia Um abraço diretora, Rádio Regional 1520 Esse projeto está sendo desenvolvido aqui na praça Delmir Gouveia Aqui no centro da cidade Reforço o que foi dito inclusive para a professora Marulina Que são atividades, são amostras dos cursos de técnico de enfermagem e serviços sociais Abraço, Rádio Regional Bom dia Francisco José, bom dia a todos Eu quero aqui falar para você que a gente está aqui nessa praça hoje Divulgando, trazendo os nossos cursos que fazem parte do Instituto Educar Os cursos de serviço social e os cursos de técnico de enfermagem Que a professora Marina Alva, que eu quero aqui até parabenizar Pelo belíssimo trabalho que ela está fazendo E hoje a gente trouxe aqui esse intercâmbio Trazendo os alunos da Varjota de serviço social Os nossos do Instituto Educar aqui de Ipú Serviço social e os nossos técnicos de enfermagem Certo? E hoje a gente trouxe aqui para fazer esse intercâmbio E essas amostras para mostrar o nosso trabalho Como nós estamos desenvolvendo bem o trabalho do Instituto Educar Quais são os outros cursos que estão à disposição lá no Instituto Educar Além desses que estão sendo desenvolvidos hoje aqui na praça? Francisco José, nós temos história, letras, matemática, pedagogia, educação física E agora temos também o técnico em radiologia E estamos concluindo esses cursos hoje aqui Que é o, como eu já lhe falei, o curso técnico em enfermagem E técnico e o serviço social E quero assim até dizer para você e para o público Da nossa alegria do Instituto Educar, dos que fazem Da alegria como eu estou vendo hoje Assim, porque vocês sabem, a gente às vezes não tem nem tempo de estar acompanhando a fundo Certo? E no momento desse, nessa amostragem que a gente está trazendo aqui Hoje, nesta praça A gente vê como os nossos alunos estão se desenvolvendo Como eles estão merecendo o lugar do Instituto Educar De fazerem parte Que eu estou vendo que eles realmente vão ser um profissional de sucesso Que é o nosso lema, o lema do Instituto Educar Que é ser um profissional de sucesso E aqui eu estou vendo que eles serão mesmo esse profissional E assim, deixa com muita alegria, deixa a gente muito feliz De estar vendo esses profissionais E eu quero mais uma vez agradecer A todos os professores do Instituto Educar A todos os funcionários E especialmente hoje Agradecer aos alunos Que aqui estão, desses cursos E especialmente a professora Marina Alva Que inova Que traz esses cursos Bacana pra cá Que traz a experiência dela Que é a experiência de enfermeira Que ela atende vários hospitais em Fortaleza E aqui ela está aplicando E o aluno está se desenvolvendo E aprendendo mais rápido Do que o que a gente esperava Está entendendo? Sem dúvida Muito obrigado Obrigada a você Obrigada a todos E agora falando em professor Que é o professor Marcelo Sampaio Coordenador do Instituto Educar Professor Marcelo Sampaio Nos fale, além desse projeto que está sendo desenvolvido aqui Nos fale um pouquinho do Instituto Educar Porque muitos devem se interessar Para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos Mas querem saber um pouco mais sobre o Instituto Educar Forte abraço, meu irmão Muito bom dia Abraço, Francisco José Abraço a todos que estão ouvindo Que estão acompanhando Esse belíssimo trabalho aqui na praça Francisco José, o Instituto Educar É um instituto É uma empresa Que está em Ipú Para trazer oportunidade Essa é a grande verdade O Instituto Educar hoje Tem sede na cidade de Ipú Com a belíssima direção da Corrinha Araújo Mas que também leva oportunidade a outras cidades Posso citar Ipúeiras, Pires Ferreira, Varjota, Cariré Então a gente está levando oportunidade a muitas pessoas Que não tem aquele tempo de estar em uma faculdade Que tem tempo de ir para uma faculdade manhã, tarde e noite O Instituto Educar é isso O Instituto Educar é uma empresa em que traz oportunidade e mostra Hoje aqui na praça você já pode perceber Já pode falar com a professora, com a diretora E está vendo o trabalho belíssimo dos alunos Dos cursos de técnico e enfermagem E também dos alunos do curso de serviço social Certo? Então o objetivo do Educar é esse Fazer e também prestar conta Ou seja, mostrar o verdadeiro trabalho Que está sendo realizado lá na instituição Eu aluno, quem se interessar em se integrar nesse curso É se integrar no Instituto Educar Fazer parte do Instituto Educar A sede ali na rua Dona Maria Correia Vocês estão lá aguardando diariamente Por enquanto, na rua Dona Maria Correia Fico muito feliz em comunicar a você e aos ouvintes Que em breve, Faculdade Educar no Ipú Olha aí, que maravilha É um projeto da diretora da Corrinha Araújo E ela é uma mulher de fibra Conheço, de responsabilidade E já está sendo providenciada a sede da Faculdade Educar Dentro em breve Hoje, como você bem disse Fica ali na rua Dona Maria Correia Próxima Rádio Regional Mas em breve a gente vai estar divulgando O endereço da Faculdade Educar Provavelmente em 2017 Vem aí essa grande novidade Que é um presente Para a população ipuense E também para a região Quem quiser entrar em contato Se informar dos cursos Como ela falou Nós estamos oferecendo história Educação física Administração A novidade para a administração Também em matemática E em várias pós-graduações Certo? Quem quiser se informar Se informa através do 97023331 Ou do 99047304 Fala com a gente Que a gente vai ter o maior prazer Em atender E satisfação, meu parceiro Um abraço, meu irmãozinho Abraço a você E bom trabalho Repórter 1520 Francisco José E aí